Agora, Jéssica, a polícia investiga um outro assalto que ocorreu na virada do ano, mas que só agora teve o boletim de ocorrência registrado. Como é que foi esta ocorrência? Olha, Sandro, uma idosa de 78 anos foi abordada por criminosos e teve as compras de fim de ano roubadas quando ela saía de um supermercado em Arasatuba. Então ela estava ali no fim da tarde do dia 31 fazendo as compras de ano novo para passar ali com a família, com os amigos, enfim. Quando foi abordada, indo ali para o veículo, para o carro, com as compras ela foi abordada por dois homens. Um deles estava armado com uma faca, eles já chegaram anunciando esse assalto, inclusive fizeram ela ficar encostada numa parede ali o tempo todo, enquanto eles pegavam ali as sacolas de compra e colocavam em um outro carro que eles estavam. Esses bandidos acabaram fugindo, viu Sandro? A idosa de 78 anos chegou em casa bastante assustada, comentou com o filho o que tinha acontecido, então ele procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Aquele direito constitucional de ir e vir foi perdido pela sociedade, infelizmente. Hoje a gente não consegue nem mais ir fazer compras, nem mais ir ao médico. Eu tenho um sobrinho em São Paulo que ele foi no hospital levar a esposa e quando chegou, cadê o carro? Furtaram o carro, é absurdo isso daí. A gente não sabe mais onde a gente pode ir ou voltar que a gente acaba sendo alvo da bandidagem. Infelizmente, uma senhora aí de quase 80 anos, imagine só o susto, o trauma que ela vai ficar. Agora cabe à polícia realmente a identificação desses bandidos. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações.